Olá, mais uma videoaula e hoje vamos trabalhar com a linguagem oral e escrita. Na nossa mochila, na página 49, nós vamos ver que a turminha do rosto gosta de brincar. Pré 1, vamos prestar atenção. Que brincadeira é essa? Pular corda. A brincadeira fica mais divertida quando se tem uma música ou versinhos para acompanhar essa brincadeira. Nesse caso, está sugerindo uma parlenda. O que é uma parlenda? São versinhos, são rimas usadas como brincadeiras. A parlenda da nossa mochila está assim, suco gelado, cabelo arrepiado. Qual é a letra do gato malhado? E vai batendo corda. Então, ela se torna muito mais divertida. Vocês aí em casa podem estar conversando com as crianças e vendo qual é a parlenda preferida de vocês. Podem estar gravando o vídeo e mandando para a professora e eu vou aprender mais parlendas, certo? Aqui embaixo, nós temos aqui o alfabeto. Depois que vocês pintarem bem bonito, a turminha do rosto brincando, vocês vão circular a letra inicial do nome de vocês. Então, quem irá circular a letra A? A Antonella, a Alice Oliveira, a Alice Zaramel. Quem irá circular a letra B? O Benício. Quem irá circular a letra D? O Davi. Quem irá circular a letra G? O Gabriel Henrique, o Gabriel Sanches. Quem irá circular a letra H? O Heitor Felipe, o Heitor Rocha, o Henrique. Quem irá circular a letra I? A Isabelle, a Isadora. E a letra J? Quem irá circular? O João, o Joaquim. A letra L. Tem alguém com a letra L na nossa sala? Tem a Lara, a Larissa, a Lívia, o Lucas. Quem irá circular a letra M? O Matheus, a Melissa, o Miguel. Quem irá circular a letra P? O Pedro, a Pietra. E a letra R? Quem irá circular? A professora Roberta, a Rebeca, o Renato, o Rafael. E a letra S? Quem vai circular? O Samuel, a Sofia Monim e a Sofia Romero. Feito isso, não esquece. Quero ver se ficou tudo com tabricho. Até a próxima aula.